Desabroche como uma flor no jardim, colorindo a vida de quem passar, deixando a marca de que você esteve lá. A gente vai testar hoje a coleção da Bruna Tavares, Peony. Bruna Tavares não está para brincadeira e tá lançando muita coisa. Eu tô um pouco atrasada, confesso. Fui comprar os BT Melo ou tudo, mas tava esgotado. Hoje já a gente vai ter só Bruna Tavares nesse vídeo. Bom, vamos começar já usando o primeiro produto. É o BT Serum Peony. Peony, pra quem não sabe, é uma flor, né? Deixa a foto aqui da peônia. Eu tenho uma peônia tatuada no meu braço. Ah, é? Peônia? Ah, que lindo. Você é uma linda flor. Te amo, linda. Oi, gente. Tô vendo aqui o vídeo aprovando pra soltar pra vocês. E essa boca aqui de frango frito, isso aqui, gente, é excesso de lip balm. E aí a produção ali, ó, que não serve pra nada, não me avisou. Então vocês vão ficar o vídeo com uma boa parte com a boca de frango frito, só avisando pra vocês. Daqui a pouco arruma. Voltamos pro vídeo. Bom, gente, embalagem. Vamos avaliar. Esse serum aqui tá saindo por um preço de R$69,00. E aí, a embalagem é aquilo que a gente já conhece de Bruna Tavares, né? Tem aqui a parte fosca, a parte brilhosa, uma cara bem de Bruna Tavares com a logo dela aqui, BBB, modo de uso. O que ele promete? Ele tem provitamina B5, ácido hialurônico de baixo peso molecular e extrato de peônia branca. É a embalagem da base, né? E dos primers que ela usa. Eu gosto bastante dessa embalagem, porque isso aqui, gente, que é mais Bruna Tavares que isso. Eu acho bem legal a identidade que ela usa, porque você olha pra isso e você fala, Bruna Tavares, assim, é inconfundível, né? E tem gente que não gosta, gente que gosta dessa embalagem. Ah, esse aqui não tem. Na base tem, mas aqui não tem. É aquele negócio lá que cobre a base. Eu até tirei o meu. E aí, ó, não veio nessa embalagem. Ele é um produto mais líquido, tanto que você tem que agitar antes de usar, ó. Essa é a textura do produto. Nossa, ele é... Ai, que lindo! Oh, my God! Calma, deixa eu prender a franja. Ih, gente, eu tentei fazer um babyliss aqui no cabelo. Tô parecendo aquelas fazendeiras. O que é fazendeira? Do campo. É, mas aí bota mais uns 20 anos, né? Tem uns 50 anos. Aí ficou estranho, eu prendi o cabelo. Gente, que gostoso. Ele é um sérum bem leve, ó. Nossa, ele parece uma aguinha quando você espalha. Ai, que cheiro bom. Tem um cheiro muito suave, assim, quase que imperceptível. É o cheiro da peônia, né? Não tem cheiro? Será? Eu não sei. Oh, my God! Deixa eu ver aqui. Então, por ele ter todos esses benefícios aqui, você pode usar ele como um produto de skincare, ó. Com a pele devidamente limpo e seca, coloque o sérum por todo o rosto e pescoço, evitando apenas a região dos olhos. Você pode usar como produto de skincare de noite, de dia ou antes da maquiagem, que é o que a gente gosta, né? Skincare antes da make, né, gente? Virou regra, assim. Ó, muito rápido a pele absorve. Ele tem uma textura muito leve, bem fininha, que dá um glow, que eu acho bem lindo. E a pele absorve absurdamente rápido. Passei e já nem sinto mais. O produto não fica gosmento, mas ele dá um grudinho gostoso, que é bom pra quando você vai passar a base. E a embalagem é de rosquear, tá, gente? Não é de puxar, não. Eu quase puxei. Tem um rabo aqui, porque a Lolo, já falei pra vocês, ela é a nossa produção aqui, né, Lolo? Gente, um milhão de inscritos nesse YouTube, se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, ou se você assiste o canal e não é inscrita, se inscreve aqui pra ajudar a gente. A gente produz os vídeos com muito carinho pra vocês, a gente gasta com a produção. E aí, como que você pode ajudar? Deixando o like no vídeo, coloca um comentário também que você ajuda aí o YouTube a espalhar mais, e se inscreve pra gente bater um milhão, que eu vou ficar muito feliz. Agora, a gente vai com a paleta. Essa é a paleta BT Peony. Ela custa mais ou menos uns 100, 105 reais. Foi o que eu achei pela internet. É a paleta que a gente já conhece com o layout, que a gente já conhece da Bruna Tavares. São nove cores, e a embalagem de fora é bem bonita, porque, gente, ela tem isso aqui em alto relevo. São embalagens que você tem muita dó de jogar fora. São texturas, né? É toda uma embalagem caprichada e tudo mais. E ela contou lá no Instagram dela, eu não sei se tá no perfil pessoal dela ou se tá no perfil da marca. Toda a história dela com Peony. Então tem toda uma história, assim, bem legal. Ó, embalagem cartonada, que a gente já conhece da Bruna Tavares. Espelhão aqui. E estas são as cores que eu achei maravilhosas. Esse rosa aqui, lindo, lindo. Tem dois tons bem nudes de marrom. Um rosa mais clarinho e um tom, tipo, um salmão bem claro. E aí, ó, são quatro tons cintilantes. Eu achei que ela até fez uma jogada aqui, botou como se fosse uma flor, né? Porque os cintilantes, eles estão contornando o tom principal, que é esse rosão aqui, eu acho que... Sim, parece. Que foi proposital, essa jogada aqui das... Como que é a jogada? Composição. Composição das coisas. Vamos passar primeiro o dedo nos cintilantes, isso aqui, né? É o que a gente ama aqui. Eles são mais grossos, deixa eu mostrar no dedo pra você ver. Ele não é um cintilante muito melequento, aquele que é bem molhado. Meu Deus, que coisa linda! Olha esse aqui, que tem uma pegada de rosa com dourado. Olha o brilho desse. Nossa senhora. Lindo. Gente, é um cintilante com aqueles mini, mini, mini brilhos que dá um brilho diferente no olho. Nossa, muito lindo. Os meus preferidos, esses dois aqui, ó. Pigmentação ótima. É um cintilante mais sequinho, tá? Não é cremoso. Agora vamos passar o dedo no mate, que são cinco tons. Um, dois, três... Quatro e cinco. Bem pigmentados. Olha só. Agora eu vou fazer um suor de vocês verem aqui. São bem pigmentados, gente. Minha mão meio que misturou com os brilhos. Não tem esses brilhos, eles são só mate. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o rosa mais escuro da paleta. Já com o pincel de esfumar mesmo, esfarela um pouquinho, mas porque eu tô com o pincel aqui, ó, esfregando, sabe? Então ela é uma paleta que sai fácil o pigmento. Eu gosto bastante disso. Você tem que ficar esfregando muito a paleta pra sair a sombra ruim, né? Então eu vou aplicar aqui. Deus do céu. Mas também aplicando com o pincel de esfumar, tá caindo tudo embaixo do meu olho, né? Vou aplicar com o pincel mais rígido, melhor. Gente, ela tem uma textura que é como se ela esfumasse como nuvem. Você passa e ela não fica aquela coisa marcada, sabe? Sabe quando você tem que ficar esfumando muita paleta? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tô aplicando aqui. Agora eu vou pegar um pincel limpo, sem nada, e vou esfumar as bordinhas. Ele esfuma muito fácil. Muito fácil. Você é meu pai do céu. Uma das maiores dificuldades que eu tinha de fazer sombra, quando eu comecei, era esfumar bonito. E isso aqui eu vou usar até uma frase do Jilke, que na verdade eu vou roubar pra mim. Jilke é um maquiador lá do Instagram, do TikTok, gente, inclusive maravilhoso. Que ele fala que esfuma como nuvem. E eu acho que essa é a definição perfeita pra essas paletas que esfumam bem fácil, assim, sabe? Fica um esfumado bonito, sem marcação. Olha isso. Vamos ver se eu consigo... Eu quero intensificar mais essa cor aqui. Lembrando que eu usei o Eye Primer da Visela por baixo, tá? Que é um primer pra segurar bem a sombra. Então eu vou intensificar. Vou pegar mais esse tom aqui com esse pincel. E vamos ver se rola intensificar essa cor. Ó, eu senti que ela é uma sombra bem seca. Bem seca. Por conta disso, eu acho que ela esfuma muito bem. Mas eu não tô conseguindo trazer mais cor. Eu queria a cor que tá aqui, ó. Eu quero essa cor no meu olho. E eu tô com uma dificuldade de fazer isso. Vocês conseguem ver como tá mais fraco. Eu vou pegar outro pincel. Um pincel assim, ó. Vou esfregar bastante. Ó, tá? E vamos passar aqui. Talvez uma expectativa que eu tenha criado. Eu acho que dava pra intensificar um pouco mais essa cor. E quando a sombra é muito seca, tipo, imagina pó por cima de pó. É difícil ele fixar. Então, por ela ser bem sequinha, você tem uma leve dificuldade de intensificar mais essa cor aqui. E eu pegar exatamente esse rosa que tá aqui na paleta, gente. No meu olho ele tá mais claro. É loucura minha? O que você tá vendo aí? Tá mais claro ou é a mesma cor? Eu sou. Tá. Tá mais claro. Vai aqui tá mostrando o fundo. É, né? Um esfumadinho. É, então. Eu acho que é isso. Ela é muito seca. E é difícil de você construir uma camada em cima dela. Ó, gente. Vamos ver se pode ser o primer que tá causando isso. Vou usar agora esse corretivo camuflagem da Maquia. Que ele é maravilhoso pra você usar como primer de sombras. Eu já passei aqui. Vou passar mais pra vocês verem, tá? A gente tá usando a cor vanila. E agora eu vou aplicar de novo. Então eu tô pegando um pincel mais achatadinho, mais durinho. Justamente pra ele me concentrar mais cor. Nossa, gente. Eu tô achando que não é a cor da paleta. Realmente faltou essa intensidade de cor aqui. Ele tá um rosa bem mais claro do que tá mostrando. Parece até que é outro rosa. Mas ó, vamos de novo. Vou pegar mais. Só pra gente fazer, ó. Ter a certeza aqui do negócio. E realmente, é difícil você intensificar a cor com esse rosa. Ô, gente. Agora que eu vi que eu tava com a boca toda de frango melecado. A produção tá aqui pra quê? Ué, você passou o quê na boca? Passei um negócio. Porque minha boca tá toda cagada. Você passou de propósito, né? Mas pra fora, não. E você deixou eu passar vergonha no vídeo. É aí? Vamos lá. Vamos pegar o marrom aqui. Desculpa aí pela boca de frango frito. Minha boca tá mais seca que o deserto. Aí, gente. Eu vou pegar esse marronzinho e vou fazer aqui. Vamos ver como que funciona passando uma cor por cima da outra, né? Porque o certo é você conseguir construir. É uma fórmula de sombra muito seca. Vamos fazer como se eu fosse esfumar. Vou esfumar o marrom aqui por cima, em vez de fazer um delineado. Tá? Eu tô usando esse marrom aqui, ó. Mudei toda a ideia de maquiagem que eu ia fazer, porque eu queria testar mais cores. Ó, ele pega bem fraquinho, tá vendo? É difícil você construir cor aqui. Ele meio que se funde junto com a outra sombra. Então, ele não fica a cor que você pegou na paleta. Ele misturou e deu alguma coisa aqui, entendeu? Agora vamos com este lindo aqui. Não, vou com esse, na verdade, que eu achei maravilhoso. E vou passar ele só aqui no meio. Nossa, ele tem um brilho muito lindo. Com certeza, esses cintilantes se sobressairam na paleta. E olha o que eu falo pra vocês. A sombra, realmente, ela é muito seca. Porque até o cintilante, ele não tá com aquela grudância boa, sabe? Cadê aquele glamour? Cintilante é uma sombra muito fácil de você trabalhar, principalmente quando você tem um cintilante com brilho. Você pode fazer qualquer coisa por baixo. Você mete o cintilante assim, já dá um pá na sua sombra. E aqui, não tô sentindo isso, gente. Eu vou pegar agora os BT Mellow. Os BT Mallow, que a Bruna lançou. Que isso aqui, gente? Eu achei maravilhosa a ideia desse produto. Ela lançou quatro produtos desse daqui. Com essa embalagem linda. Esse daqui é o BT Mellow Fairy Tail. Que ele é um tonzinho de rosa. E ele é um produto, gente... Assim, ele tem uma textura muito doida. Olha o brilho disso aqui. Isso aqui é brilhoso. Eu vou passar ele e daqui a pouco eu mostro as outras cores pra vocês. Passar ele direto aqui. Olha o brilho disso. Oh my God, that's what I like. Olha isso! Esse produto, ele é um produto que é multifuncional. Ele tem uma textura diferenciada. É muito macia. E sai bastante produto. Ele se carrega bem na mão, sabe? Então você pode usar como iluminador, por cima de sombra, ou sozinho, na boca, misturando com batom. Além do Fairy Tail, a gente tem outros tons. Ela lançou este aqui, que é o Ocus Pocus. É como se fosse uma magia, né? Ele tem um tom bem acinzentado. Eu já tô com a mão toda cagada. Olha que lindo. Gente, esse daqui pra mim é um dos lançamentos mais lindos da Bruna Tavares. Eu gosto muito quando ela traz essas inovações. Temos o Douradinho, que é o Medical. Eu já aceitei que eu tô toda brilhosa, tá? E vocês também aceitem aí, porque a gente vai fazer o suor de com a mão toda brilhosa mesmo. Olha o Medical, que lindo. Esse Medical aqui, ele é mais cremoso que os outros dois que eu mostrei pra vocês. E temos, por último, o maravilhosíssimo Wishes. Ó, tá vendo que ele tá até afundado, né? Porque ele é bem macio. Olha isso aqui. Esse aqui tem uma textura diferente. Ele é melequentinho mesmo, bem grudento. Eu vou até passar mais. Olha, gente, eu vou confessar pra vocês. Aqui a gente tá no canal pra falar a verdade, tá? Criei expectativas altas com a paleta da Bruna. De primeiras impressões, o que eu usei aqui. As cores não conseguem construir uma boa camada, uma por cima da outra. Ela tem uma textura muito seca. Isso favorece a gente na hora de esfumar, mas na hora de criar cores por cima. Como vocês viram, né? O marrom aqui por cima do rosa. O negócio, sabe, não ficou muito bom, não. O negócio não deu, não. Eu quero testar mais, mas de primeiras impressões, eu não amei a paleta. Agora, a gente vai passar uma base por cima desse primer. Pô, antes da base, eu vou até passar mais esse primer aqui, que eu amei a textura dele. Ele é muito levinho. Quero carregar a minha pele. Vamos usar a base da Drid, que eu estou viciada. Ela deixa a textura da minha pele perfeita pra gente poder aplicar o resto dos produtos. BT Plush Peony. Ela lançou, gente. O BT Plush, eu estava vendo que ele ganhou um prêmio, porque ele é um produto muito bom. Ele é um produto que você pode... Ai, preciso explicar. Vocês sabem, né? Esse daqui é um blush que você pode usar como batom e ele é super fácil de esfumar. Eu estou aqui com a cor, deixa eu ver. Coral Charme. Eu escolhi essa cor porque eu queria um tom mais de laranjinha. Ó, vou passar aqui duas gotinhas. Ele é doido, porque ele é cremoso, mas quando você espalha, ele é tipo em pó. Olha como ele esfuma bem, gente. Olha isso aqui. Ai, que linda essa cor, inclusive. Vocês entendem o que é isso? E aí você espera o que disso? Porque eu já testei os outros BT Plushes, né? Um negócio que vai durar o dia inteiro. Pode ter certeza que ele vai durar o dia inteiro, porque esse aqui é muito bom. Passa até mais um pouco. Opa! Vai ficar muito forte, calma aí. Ó. Você fala, nossa, como assim isso vai pigmentar? Simplesmente a mágica acontece. Ó. O negócio esfuma como nuvem. Realmente. Com a pele de base e tudo, ó. Não gruda. Nossa, eu estou amando demais esse olho. Esse BT Mellow aqui... Ai, meu Deus. Opa! Eita! O BT Mellow, gente, ele esfuma tão bem pra você fazer um olho brilhante, tipo um olho de noiva. É perfeito, porque ele dá um brilho tão elegante e tão fácil. Ó como ele fica esfumadinho. Nossa, ó. É pra pig, hein? Passei demais. Tirar um pouquinho que eu não gosto de blush muito forte. E aí, gente? Ficou sequinho. É isso. Vou passar na boca também. Vou usar o próprio Tom Peony. O Tóquio. Na boca. Olha como ele é pigmentado. Gente, vocês sabem que eu não sou boa em passar batom, né? Tem uma coisa que em seis anos testando maquiagem no canal, passar batom eu sou a negação. E tá tudo bem. Além dessas duas cores que eu mostrei pra vocês, tem a cor Bloom, Flamingo e o Coral, que eu amei. Eu adoro esses tons assim. Gente, acho que é a primeira vez que eu passo o BT Plush como batom, porque eu não sou muito fã de batom. E eu falei, ah, gosto mais como blush. E passei a primeira vez. Ele é ultra confortável, assim. Parece que você passou um hidratante quentinho, sabe? Uma coisa aconchegante, um abracinho na boca. É isso. Essa é a sensação. Não tá lindo, maravilhoso? O que é? Mas também temos o Juice Oil, que eles também me mandaram. Embalagem maravilhosa. E eu amei esse aplicador. Bem gordinho. Olha, parece muito o aplicador da Too Faced. A Too Faced que tem um produto com aplicador assim. E é uma delícia. Delícia. Eu amo isso. Porque ele abraça a boca num nível. Ó. Vou usar quentinho, ó. É manchar tudo o meu aplicador de BT Plush. Ele encaixa certinho. É um abracinho. Hum, que cheiro. E eu já tô usando o BT Juice já há um tempo. Ele hidrata muito a boca. Ele não faz baba. Ele tem uma textura um pouco mais leve que de um gloss hidratante. Tipo os gloss da Bruna Tavares. Hum, é muito delícia, gente. Agora chegou a grande hora que a gente vai aplicar o BT Melon na bochecha. Vamos lá. Come on. Jesus. Bem forte. Então eu vou dar uma esfumada aqui. Gente, isso aqui pra mim se resume em uma palavra. Perfeição. Eu amo isso! Eu amo esse brilho. Agora eu vou passar o rosa pra vocês verem do outro lado. O rosa ele é mais sequinho, tá? Que é esse que eu passei. Nossa. A cor que eu passei foi o Wishes. Que ele é bem gordinho. Ele é bem molinho. Esse aqui já é mais sequinho. Olha isso. É tipo meio fada, né? Oh, God. Bruna. You know I love you, Bruna. Look at this, bitches. Nossa. Bruna. Beijinho na sua boca. A gente se vê no próximo. Eu testei vários outros produtos de Bruna Tavares. Clica aqui pra você assistir. E lembra de deixar o like, bebê.